e sabe o que ela gosta sabe o que ela gosta quando você dá aquela risadinha essa daí mesmo olha lá ficou doida já ficou doidinha ficou doidona ficou doidona ai cai cai vai 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 não vai comer não fica só bebendo chopp só bebendo não vai comer não a bebida é essa que perigo desgraçado ele já nem quer o bicho está bebendo já olha o bicho vai vai ficar cervejando cara eu sou eu sou o mordomo do boboanese eu sou você é o mordomo eu sou o mordomo eu acho que você vai ser familiar do que a vila do chá o senhor já está com a vida ganha o cara o cara só de tarde só de tarde ó fala assim pro tio de tarde vamos tomar um chopp's eu tenho que abrir eu tenho que abrir aquele barrezinho é pronto já você você não quer tomar agora não 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 está feio então de tarde de tarde vocês vêm aí de tarde tem tem churrasco número 964 a gente de tarde então de tarde está combinado mas para mim não vai dar para mim você não toma quando será que ele vai que ele não pode porque que ele não pode quando será que ele vai filma amanhã filma para cá você vai